Meu nome é Matheus, eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Eu trabalho como desenvolvedor back-end aqui na Bion desde maio de 2022. O cliente para o qual eu trabalho é a GeoJam, eles estão alocados na Califórnia, nos Estados Unidos. O que eu mais gosto de trabalhar com eles é porque eles são uma startup, então nós temos muita liberdade para construir coisas novas e sugerir para o cliente algumas melhorias que a gente pode fazer no aplicativo deles, então isso é o que me atrai bastante. O que mais me chamou a atenção na proposta da Bion é que a empresa é muito preocupada com o desenvolvedor, então eles dão muita atenção para a gente e acho que isso me fez sentir seguro para aceitar uma oportunidade internacional. Acho que a Bion é um great place to work porque ela nos oferece a oportunidade de crescer, aprender e conhecer culturas diferentes, então isso nos faz profissionais melhores e também pessoas melhores, então acho que isso torna ela um grande lugar para a gente trabalhar. acho que o que eu diria para quem está considerando entrar na Bion é só entre, aceite agora a oferta, busque a vaga que esteja disponível e que corresponda às suas qualidades porque é incrível trabalhar aqui. muito obrigado! muito obrigado! muito obrigado! muito obrigado! muito obrigado!